Uma abobrinha mais ou menos grande, vamos picar ela. Abobrinha é um negócio que rende. Picamos ela em quadradinhos. Pessoal, então no nosso bolo aqui, cebola. Vou colocar sobras de frango, aquele peixe de frango, sobra do domingão. Vamos colocar ovos. Um pouquinho de pimenta do reino. Páprica defumada. E alguma erva que você tiver seca. Eu vou usar orégano. Salzinho. Farinha de rosca. Fermento. Aquele fermento de bolo. Mistura. Vou colocar no refratário untado. Falhadinha. Aí pessoal, nossa torta aí, ó. Essa torta tem pouca massa, né. A farinha de rosca só dá uma agregada, né. Junto com ovo, ó. Fica bem sequinha mesmo. E essa é nossa torta de frango com abobrinha.